A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Queridos amigos e irmãos da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Evolução em Dois Mundos de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, estamos nós na segunda parte, no terceiro capítulo, que ele intitulou Corpo Espiritual e Volitação. E é interessante que nesse capítulo nós temos algumas perguntas, precisamente oito perguntas. E André Luiz foi respondendo de acordo com essa ideia, com esse sentimento, ou esse conhecimento acerca da evolução. Então, capítulo terceiro, Corpo Espiritual e Volitação. E a primeira questão é esta. Podemos receber alguma informação sobre a volitação do corpo espiritual? E vamos até trazer um pouquinho sobre essa questão de volitação, né? É o deslocamento do corpo espiritual no meio etéreo, né? Por um processo de locomoção que dá a ideia de voo. Então, a gente vê naquelas figuras, os anjos voando, né? Até nos filmes mesmo, a gente vê essa questão de volitar, volitar. Então, a gente pergunta a André Luiz se ele pode trazer alguma informação sobre esse processo. E ele fala assim. Na metamorfose dos insetos, a estólise alcança notadamente os músculos e a máquina digestiva, atingindo apenas levemente o sistema nervoso e o sistema circulatório. E aí, a gente pode ver um pouquinho o que é essa questão da estólise, que é a destruição, né? Ou a dissolução dos tecidos orgânicos, né? É isso. Então, quando na metamorfose, vamos lembrar da crisálida, da pulpa, né? E da borboleta. Esse fenômeno fica bem claro para a gente gravar a questão da metamorfose. Então, quando há essa transformação, o que é que é destruído? Músculo, a questão digestiva e atinge levemente o sistema nervoso e o circulatório. Quer dizer, isso permanece. E continua André Luiz. Efetuando o processo estolítico, segundo referências alinhadas em outra parte do nosso estudo, nós estudamos acerca desse fenômeno já há um tempo atrás, né? Do nosso estudo, os órgãos diferenciados voltam à posição imprionária que lhes era característica. E só então as células entram em segmentação, formando na histogênese os órgãos definitivos do inseto adulto, armado de recursos para librar na atmosfera, né? Librar é voar, se estentar-se no ar, na atmosfera. Assim também, após a transfiguração ocorrida na morte, e lembra que num determinado momento, André Luiz, ele levou esse nosso processo da desencarnação como se fosse aquele processo da crisálida, que vira borboleta, ela voa. Ele comparou isso, né? Quer dizer, sai de uma forma mais limitada, de uma forma mais rude, para uma outra forma mais eterizada, né? Mais suave, mais sutil. Então ele coloca assim também, após a transfiguração ocorrida na morte, a individualidade ressurge com naturais alterações na massa muscular e no sistema digestivo, mas sem maiores inovações na constituição geral, munindo-se de aquisições diferentes para o novo campo de equilíbrio a que se transfere, com possibilidade de condução e movimento efetivamente não sonhados. Já que o pensamento contínuo e a atração nessas circunstâncias não mais encontram certas resistências peculiares ao envoltório físico. Então, é claro que a gente larga o corpo. O perispírito é quinta essenciada, ele é formado de uma matéria bem mais sutil, né? E essa matéria sutil, quer dizer, a massa muscular vai ser diferenciada bem mais, né? O sistema digestivo também vai ser diferente, porque o tipo de alimentação, nós já vimos, é diferenciada. Mas a nossa questão do sistema nervoso, né? Que está bem ligado a essa nossa questão espiritual. Isso não sofre uma grande transformação. Vai ter músculo, vai ter... Bem, é outra configuração, é outra sutileza. Ele está falando aqui em funcionamento. O funcionamento, ele não sofrerá grandes modificações, né? Agora, no plano espiritual, certas resistências que são comuns ao nosso corpo físico não serão mais encontradas. Não serão mais encontradas até pela diferenciação do meio de expressão. Essa diferenciação do meio de expressão é que vai ser o X da questão para a gente entender aqui. E ele coloca assim. Ao homem comum, na encarnação, não é fácil, doutavia, a articulação de uma ideia segura com respeito às condições de seu próprio corpo espiritual, além túmulo. Porque a mente, no plano físico, está inteiramente condicionada ao trabalho específico que lhe compete realizar, inelutavelmente circunscrita aos problemas da estrutura e, por isso mesmo, incapacitada para identificar o reino inteligente de raios e ondas, fluidos e energias turbilionantes em que vive. E aí, é nesse momento, é nesse ponto, meus amigos, que a frequência, a casa espírita, o conhecimento espírita e a troca das experiências da mediunidade, elas nos ajudam muito. nos ajudam muito. Porque a gente começa a ter uma atenção maior. A gente vai percebendo que eu não sinto o perfume ou o odor só pelo olfato, que eu não ouço só pelo ouvido, que eu não vejo só com os olhos. Então, a gente já vai treinando identificar essa questão do perispírito, essa questão das percepções, mesmo estando encarnado. Mas, de uma forma geral, conosco mesmo, gente, o nosso dia a dia é mais para trabalhar, como ele diz, as questões da estrutura. Que estrutura é essa? Da estrutura material. As questões da nossa conservação, as questões da nossa... do nosso movimento, da nossa manutenção da vida física, né? E dos relacionamentos que estão atrelados à nossa própria condição de ser encarnado. E aí, André Luiz, ele responde a uma outra questão. Como entendemos a mente em si, individualizada e operante, se as células do corpo espiritual têm vida própria com mais do corpo físico? E aí ele fala, o problema é de simples orientação. Como acontece numa fábrica de largas proporções, em que a gerência, unificada em seus programas de ação, supervisiona e comanda centenas de máquinas com diversos implementos cada uma, convergindo todas as peças do serviço para fins determinados. Muito bom, né? Então, é o tal comando. É o tal comando. Então, o que é a mente? A mente comanda. Então, quando a gente está encarnada, o comando vem através do cérebro, que é essa estrutura material. Quando eu estou desencarnado, aí a proporção pode se alargar. Pode se alargar, porque esse comando espiritual é todo ser. Mas até que eu me, vamos dizer assim, me aposse dessa realidade, né? Até que eu tenha, perceba, os fins de serviços que me são determinados, muitas vezes demora um pouquinho. ou demora um tempo maior, não é? Um tempo maior ou menor, dependendo, assim, do meu conhecimento, do meu sentimento, da minha, do meu posicionamento diante da vida. E aí, perguntar a André Luiz, novamente, quais os mecanismos das alterações de cor, densidade, forma, locomoção e ubiquidade do corpo espiritual? Vamos nos lembrar da palavra ubiquidade? Ubiquidade, né? É aquela propriedade que tem o espírito de projetar-se por irradiação para diferentes lados, dando a impressão de estar em muitos lugares ao mesmo tempo, sem prejuízo da sua indivisibilidade, né? Da sua unicidade. É essa capacidade aí. Então, qual é o mecanismo, né? Dessas alterações de cor, densidade, forma, locomoção no corpo perispiritual? E aí, André Luiz fala assim, a pergunta está criteriosamente formulada. No entanto, para ela responder com segurança, precisaremos de expor na Terra de mais avançadas noções acerca da mecânica do pensamento. Opa! aqui ele deu um ponto interessante. E o livro, essa resposta veio em Uberaba no dia 23 de abril de 1958. Se André Luiz desse, a resposta no dia de hoje seria diferenciada. Por quê? Porque pelas conquistas da ciência, da neurociência, da psiquiatria, tudo isso, a gente já está descobrindo muito acerca da questão do pensamento. Acerca, vamos dizer assim, dessa psicomotização, né? Dessa medicina psicossomática. A gente está descobrindo muita coisa desse poder criador do pensamento. Então, mas em 1958, o vocabulário, vamos dizer assim, o acervo científico ainda não estava assim, tão completo para ele dar essa resposta. Mas quer dizer o quê? Que à medida que a gente for entendendo a mecânica do pensamento, a gente vai entendendo como é que se altera a cor, o perispírito, a densidade, a forma, a capacidade de locomoção e a capacidade de radiação do corpo espiritual. Quer dizer, é algo que a gente vai aprendendo. mas para isso tem que ter a matéria básica, o tema básico que é a boa compreensão do mecanismo do pensamento. Bem, amigos, estamos então aqui pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro no programa Estudo das Obras de André Luiz. E nesse momento estamos estudando a obra Evolução em Dois Mundos. Estamos no capítulo, na segunda parte, no capítulo terceiro, que fala sobre corpo espiritual e volitação. É um capítulo em que ele responde a algumas perguntas que são feitas a ele, né? Então, são oito perguntas e ele vai assim explicando para a gente de acordo com o conhecimento científico da época e de acordo até com o repertório do médium. Vamos nos lembrar que Valdo Vieira, que é o médico que recebe essa orientação, ele era médico, era médico, estudioso, mas dentro do cosmo, da cabeça do médico, da sua bagagem, naquele momento, ele possuía até onde a ciência havia chegado. E o próprio André Luiz, ele fala que para se tornar claro, ele fala lá no prefácio, lá na introdução, que ele usaria termos, o material que a ciência já havia conseguido até aquele momento. Então, não é nada fora do foco, tudo dentro de uma perspectiva de respeito, de entendimento. E aí, para a nossa compreensão, porque se ele usa o vocabulário ou se ele traz conceitos que a gente não tem ainda uma base, nós teríamos mais confusão do que entendimento, muito mais confusão. E aí, ele continua aqui. Em que condições o corpo espiritual de um desencarnado sofrerá compressões, escoriações ou ferimentos? E essa questão, ela é excelente, principalmente para os companheiros que trabalham na chamada reuniões mediúnicas de socorro espiritual, de atendimento espiritual. E a gente começa a pensar, se o Espírito chega e ele diz que está sangrando, né? E assim, não é só ele dizendo. O médium, muitas vezes, registra em seu organismo, seu perispírito, essa sensação. E muitas vezes, até alguns médiums que têm a possibilidade da evidência, essa evidência criteriosa, essa evidência séria, eles conseguem enxergar o Espírito daquela forma. E às vezes, até alguém da própria equipe mediúnica, nem sempre necessariamente um médium que vai passar a mensagem, ele vê durante o sono físico essas deformidades. Então, ele diz, né? Em que condições do corpo espiritual de um desencarnado sofrerá compressões, escoriações ou ferimentos? E aí, André Luiz nos fala assim, dentro do conceito de relatividade, isso se verifica nas mesmas condições em que o corpo físico é injuriado dessa ou daquela forma na Terra. Não dispomos, entretanto, presentemente, de terminologia adequada na linguagem terrestre para mais amplas definições do assunto. Então, quando ele fala aqui, a base está em nós entendermos, estudarmos, nos aprofundarmos na mecânica do pensamento, né? Quando a gente começar a entender bem isso, a gente vai ter condições de entender essas questões. E aí, vem a outra pergunta que é feita a ele. Qual é a ordem de formação dos centros vitais pelo princípio inteligente no seu corpo espiritual? Vamos lembrar que nós tivemos um capítulo, né? Um capítulo belíssimo aqui em que é o... no capítulo 2 que ele falou do corpo espiritual, ele tem um sub-tema que é centros vitais e células que ele vem nos falando acerca desses centros vitais. Então, é perguntado a ele qual é a ordem da formação desses centros vitais. E ele fala assim, sabemos que a formação dos centros vitais começou com as primeiras manifestações da plasmocinese nas células sobre a orientação das inteligências superiores. então, vamos ver aqui o que é plasmocinese. Movimento do protoplasma que é a massa da célula que contribui para dar esta as características de vida. Então, é esse movimento aí, né? Então, sabemos que a formação dos centros vitais começou com as primeiras manifestações da plasmocinese nas células sobre a orientação das inteligências superiores. Então, quando começa esse movimento de vida, já começa essa formação dos centros vitais, né? Contudo, não dispomos ainda de particularidades técnicas para penetrar nesse domínio da ciência ontogenética. Então, por enquanto ainda, não dá para entrar nesse detalhe, né? E aí, o que é ontogenético? É referente a ontogênese, que é o desenvolvimento do indivíduo, desde a fecundação até a maturidade para a reprodução. Isso ele está falando para a gente naquele momento. Hoje, gente, a gente já tem muitos elementos, por isso que eu digo, se André Luiz escrevesse esse livro hoje, meu Deus do céu, né? Mais de 60 anos depois, como seria muito mais mais claro, mas aqui eu sempre estou frisando a ética que ele possui. Ele, para não fazer a confusão, ele silencia. É melhor não falar do que falar aquilo que eu não sei ou falar de uma forma com comparação de formas imprecisas a ponto de causar confusão na cabeça do outro, né? E aí, perguntam novamente a André Luiz, como se processa a exteriorização dos centros vitais. E ele fala assim, associando conhecimento magnético e sublimação espiritual, os cientistas humanos chegarão por si próprios à realização referida, como já atingiram noções preciosas quanto à regressão de memória e à exteriorização da sensibilidade. Então, para a gente saber essa questão da exteriorização dos centros vitais, que na verdade daria para nós a compreensão da aquisição até de doenças e da aquisição até de cura através de processo do passe, através de processo terapêutico, ele fala que a gente vai ter que associar o conhecimento magnético, mas não é só conhecer magnetismo, não. Também no sublimar muito espiritualmente. Por quê? É um conhecimento muito sério. Imagina se eu sei, se eu tenho, se eu sei a técnica, não o mecanismo de eu provocar uma doença em alguém. Olha só, porque se eu sei da cura, eu vou saber também, se eu entendo esse processo perfeitamente. A gente sabe que nesse nosso nível ainda de de perfectibilidade, não somos perfeitos, a gente tem muitos desafios, muitos duelos, muitas inimizades, muitas vezes, muito desentendimento, a gente muitas vezes por outro pensar diferente, a gente acaba vendo como um inimigo. E essa visão nossa, pode fazer com que eu ainda não bem use o conhecimento. Daí a necessidade da sublimação espiritual. Porque quando eu começo a evoluir, eu só vou usar aquele conhecimento único e exclusivamente para o bem. E aí eu posso ter. E a gente vê Jesus, magnificamente, a gente vê, além de Jesus, outros espíritos missionários que puderam fazer, que sabiam fazer, que atuavam com conhecimento de causa, com consciência. Por quê? Pela própria condição de sublimação espiritual. Jamais eles usariam do seu poder, que esse poder é o conhecimento magnético, para o prejuízo de alguém. Então, é tudo certo, é tudo no momento certo. E aí a gente começa a perceber assim, que a gente estude, que a gente se aprimore, vai nos ajudar muito, mas que a gente não se esqueça de passear nos campos da bondade, da boa vontade, do entendimento, da indulgência, da tolerância, da fraternidade. E perguntam a André Luiz assim agora, na penúltima pergunta, qual a importância da relação existente entre o baço e o centro esplênico, se o baço pode ser extirpado sem maiores prejuízos à continuação da existência do encarnado. Isso é bem interessante, né? E aí ele fala assim, compreendamos que a extirpação do baço em sua expressão física no corpo carnal não significa a anulação desse órgão no corpo espiritual e que, interligado a outras fontes de formação sanguínea do sistema hematopoético, prossegue funcionando, embora imperfeitamente, no campo somático, atento às articulações do binário mente e corpo. Então, assim como há a amputação de um membro, né? E a criatura, como é, continua sentindo o chamado membro fantasma, mas a gente já contou situações que a criatura, quando no sono físico ela se vê andando, ela se vê composta, assim também é a questão do passo, né? Se extirpa o passo, mas o centro vital, o centro esplênico está ali funcionando. E aí há todo um trabalho é de colaboração, um dá a mão ao outro, né? Para que esse sistema que ele fala aqui, né? Hematopoético, que na verdade é o sistema, é esse sistema relativo à hematopoésica, ao processo orgânico, da formação dos glóbulos sanguíneos, né? Dessa, continua funcionando normalmente. E a pessoa, o indivíduo, ele vai viver e dependendo da situação dessa alma, ele vai viver com uma qualidade muito grande, muito grande. Até porque quando ele fala, né? Na exteriorização da sensibilidade no outro momento, que é aquele processo de provocar através do espaço magnético, no médio, né? A exteriorização do fluido, ou a gente transmissor das sensações do cérebro, né? E formam camadas sensíveis formadas à superfície da pele, né? Então, ele vai tendo o quê? Essa sensibilidade, ele vai recebendo essa ajuda e vai tendo um estado de relativo equilíbrio. e aí ele continua na última questão. Como compreendermos a situação dos centros vitais nos casos dos ovoides? Olha só que pergunta séria. Entendereis facilmente a posição dos centros vitais no corpo espiritual restrito na ovoidização, apesar de não ter os elementos terminológicos, desculpem, desculpem, que a exprimam pensando na semente minúscula que encerra dentro dela os princípios organogênicos da árvore em que se converterá no futuro, né? E aí a gente vê a questão da semente e eu pensei também a questão do ovo, né? O ovo, quando está lá no ventre materno, ele possui tudo, está tudo lá, mas está tudo como? Minituarizado, miniaturas, miniaturas. E a partir daí, só aguardando o desenvolvimento ou ovoidização também. Não perde, comprime, contraia, como se pegasse a mão e fechasse assim. Mas está tudo ali do mesmo modo. E essa mensagem foi recebida, essa resposta em Uberaba no dia 24 de abril de 1958 através do médium Valdo Vieira. Aproveitemos esse conhecimento, meus amigos, para promovermos em nós, né? a paz, a liberdade, o conhecimento, mas principalmente a sublimação espiritual que vai nos dar a base para seguirmos sempre adiante. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.